Música Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado Hoje estou trazendo um jogo muito daorinha, muito interessante Se chama Guius Game, onde você é um ganso e tem que atazanar a vida do humano E é isso, eu estou muito ansioso para jogar ele Então vamos logo, vamos logo, eu estou ansioso Beleza, começamos aqui Vamos ver, não estou vendo nada Eu ainda não joguei, é a primeira vez que eu vou aprender a jogar com vocês aqui Uns videozinhos assim, mas Primeira vez agora, vamos lá Pressione espaço para grasnar Que bonitinho, velho Vamos lá Ah, não é WSD, é o mouse Tá, um para se mover Clique duplo para correr Opa, o que é isso aqui? Hummm Não dá para ir ali Deve ter que subir Tá, beleza Sem muito segredo Manter, ctrl Pressionado para ir para frente Para inclinar-se para frente, né Vamos ver aqui Pressione para usar seu bico Vamos ver se eu consigo aqui Opa Tá fácil Por enquanto eu achei fácil Ah, que legal Vamos ver Nossa, que legal da parteira A gente pode pegar tudo que está no chão Abaixar-se para pegar coisas no chão Manter pressionado ctrl E pressionar Ah, quando eu quero pegar coisas do chão Então, pressiono ctrl E o bom é que ele fica agarrado Não precisa ficar segurando Você dá só um clique e ele já agarra Tá, vamos jogar fora Ele não pula Nossa, galera Acho que eu posso pegar Eu posso interagir com quase tudo Olha só, meu Tá O que temos aqui? Tá Beleza Opa Opa, saí, saí Olha, quase caí em cima do ganso Ganso Não sei chamar um ganso de ganso, né Ele tem um nome Ele tem lá, Pato Donald Manter pressionado Para bater suas asas Será que eu consigo voar? Acho que não, né Não, consigo voar Ai, que joguinho fofinho Opa Peraí que eu ainda estou um pouco confuso Estou um pouco confuso ainda Com esses controles, cara Será que eu consigo pegar? Eu consigo Eu consigo interagir com tudo, mano Vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse pão aqui de volta Onde ele estava Aí Então, é difícil, hein Vamos lá Correr que eu gosto de Manter pressionado o S Para aproximar Ah Interessante Muito Ah, ele foca no humano Quando o humano ele afastar Tá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Será que eu acho que consegue abrir? Não Pede sabe para ver as tarefas e os controles Vamos ver Entrar no jardim Como que eu vou entrar no jardim? Tá Dá para a gente interagir com as coisas aqui Olha só Não, tem que ter força Ganso é forte, né O Ganso é um bicho grande, cara Peraí Vou tacar uma nessa hora Solta Será que a gente consegue ir? Ah Olha aí Olha aí Aí ele vai ver Oh, não Alguém abriu uma torneira Olá Olá, meu amigo Nossa, ignorado Ignorado Vamos entrar Vamos entrar Entramos no jardim Qual que é o próximo? Molhar o jardineiro Eita Aí já é mais difícil, hein Olha o cara Fica arrumando tudo que eu bagunço, cara Ô Joanildo Dá uma força aqui, Joanildo Será que eu consigo arrancar um Olha que fulgado Já sei, já sei, já sei, galera Tá Vamos pegar uma cenoura Vamos soltar ela aqui Vai, 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 vai Vai, 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 Pato Vai, Pato Rápido, rápido Vai, Pato Pato Meu Deus Ah, filho Aqui é muito Estrategia Beleza, vamos ver qual que é o próximo Roubar as chaves do jardineiro Roubar as chaves do jardineiro Vamos ver se Volta aqui, cara Volta aqui Opa, opa Peguei, peguei, peguei Corre, corre, corre Será que eu posso jogar fora? Soltei na água, amigão Perdeu, vai ficar boiando O que é isso aqui? Não, tá fácil, galera Tá fácil, vai Fazer o jardineiro usar o seu chapéu de sol Vixe, mano Aí já complicou Ora, o que você está me empurrando aí, hein? Estou só andando Ora Estou fazendo um rap aqui Um rap do ganso Chapéu do que? Chapéu de sol Será que é esse chapéu aqui, galera? Será que é só eu pegar ele? Não, não alcanço Ah, mas ele olha para o chapéu Será que eu preciso colocar alguma coisa? Ah, eu não subo em cima das coisas Nossa, ele é chato, meu Deixa eu ir em paz, cara Eu quero irritar os outros Olha O que ele quer? Ele quer a... A colher Ora, vem para cima de mim não, hein? Ah, mas será que eu consigo assustar ele desse jeito? Vem, vem Vem Tocando nele Ah, ele está... Espera aí Acho que eu estou entendendo Ele está procurando a pazinha Ele está procurando a pazinha dele Tá Acho que eu não consigo interagir com esse carrinho Será que eu tenho que seguir ele? Ele está me olhando Ele está desconfiado de mim Ele pode mandar Vai lá, filhão Panta essa cenoura aí, mano Deixa eu ir em paz, véi Opa Ah, já entendi Já entendi Ele vai abaixar para... Para jardinar ali Para plantar alguma coisa Ah, parece que é muito chato, cara Ah, meu Deus O que é isso? Será que eu pego isso aqui? Oh, peguei a rosa Opa Acho que eu entendi, galera Acho que eu entendi Oh, sem querer Ela soltou do chão, cara Acho que eu entendi Corre, corre, corre Corre Vamos deixar aqui Não vou jogar no lago, não Mancada jogar no lago, né Hello Desculpa, desculpa Eu sei, eu roubei seu chapéu, cara Mas não precisa me agredir Eu sabia, eu sabia Qual o que é o próximo Ansinho no lago Ansinho Ansinho é essa parada? Eu acho que é essa parada aqui Ansinho no lago Nossa, galera Tomando a sua Nossa, olha que sorte Eu consegui me pegar de primeiro Eu estava de costas Vai, 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 vai Já era Já era Tô clicando mil vezes aqui Qualquer outra Fazer um piquenique Levar a toalha do piquenique Sanduíche Maçã Abóbora Cenoura Gelé Garrafa Térmica Rádio Cesta E só Só tudo Não, só tudo Deixa eu ver se tem cenoura Cenoura Eu já vou pegar uma cenoura aqui de dentro Eita Bora levar lá Eu vou fazer Eu tô a fim de fazer um piquenique hoje Sozinho Um piquenique a sós Será que é só colocar? Nossa Você pode girar rapidamente Se parar de correr Será que tá certo, galera? Acho que tá errado isso, né? Como é que eu vou conseguir? Não fica, velho Coloquei isso Será que é isso? Será que é essa toalhinha? Será que tem outra? Eu tô fazendo besteira Beleza Pão Cenoura Falta Sanduíche já tem ali, velho Não preciso levar mais sanduíche Maçã Será que tem outra? O que você afasta aqui Vamos ver Vamos ver se tem outro lugar, galera Pode ser que tenha outro lugar aqui Eu tô fazendo besteira Porque não vai caber tudo ali em cima Se eu colocar, vai cair, cara Se cair E se cair não é piquenique Porque vai tá no mato É, pode não ser um piquenique de humanos Mas pode ser um piquenique de ganso, né? Olha, eu tô com preconceito contra os gansos Estranho chamar ele de ganso, né? Cranço Vou chamar Cranço agora Nem lembro mais o que eu tinha que fazer Já levei Vamos levar uma maçã, galera Ó, já achei a maçã Sem nem fazer muito esforço Bora levar lá Já tinha maçã, cara Vou colocar outra maçã Vou colocar outra maçã Vamos lá Maçã Abóbora Abóbora eu não vi aqui, galera Vocês viram a abóbora? Eu não vi Nossa, olha o tamanho da abóbora Será que o gansos é capaz disso? O que é? O que é que você tá me esbilhotando aí, hein? Ele tá muito Ele tá muito Muito desconfiado de mim Nossa, ele tem que ir arrastando Igual a Gansinho Vou colocar aqui Não vou conseguir levantar Qualquer outro? Abóbora Cenoura Geleia Quer dizer que o Cranço gosta de geleia Será que isso aqui é geleia? Não Não Corre, Cranço Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venha 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 Ele veio mesmo Ele vai pegar de mim, galera Não acredita Não, não pegou Eita, ele achou a chave Não, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Finge que tá indo pra casa Eu pensei que ele ia vir aqui pegar mesmo Nossa, ele tá encontrando tudo o que eu fiz Será que vai desfazer? Faltava ele pegar os pão As maçãs Tudo ali, né? Não, ele não sentiu falta Vai, vai, vai embora Vai embora Deixa eu fazer minhas coisas Deixa eu fazer meu piquenique Pronto Geleia Agora o que a gente falta Garrafa térmica Porque o Ganço Ele não toma água Se ela não tiver no... Pega, pega, pega Pega, Cranço Oi Olá, meu caralho Olha só que folgada Será que é... Eu tô vendo a garrafa Não Não Essa aqui Não, eu queria ser um ganso, cara Ah, não Ah, não Ele me viu Não, tá bom Devolvo, devolvo Devolvo Devolvo, devolvo Tá aqui, ó Pronto Ah, o que? Põe o bogueiro de volta, vai Chato, mano Esse cara é muito chato, cara Será que escondia a pá dele? Não lembro Ele foi buscar... Ele foi buscar abóbora Galera, ele foi buscar abóbora, velho Acredito nisso, mano Ele pegou a abóbora que eu tinha colocado aqui Vocês acreditam nisso? Não, não posso derrubar Molhou a abóbora Falta o que agora? Rádio e cesta A cesta, se eu não me engano, é essa cesta que já tá ali, né? Então não preciso Pega o radinho Pega o radinho Mano, essa do rádio vai ser difícil, hein? Essa do rádio vai ser difícil Porque liga o rádio Ah, mano Você vai vir aqui pegar? Vem aqui pegar, então Ele tá vindo pegar mesmo, galera Só que é o seguinte Aqui no rio Quem manda é o ganso Ele não vai nadar mais Será que ele corre mais rápido que eu, Nago? Aqui ele foi embora Ah, tem quase tudo Pronto, fiz tudo Levar a toalha de piquenique Levar a toalha do piquenique Nossa Não, pera É levar a toalha do piquenique Ou levar a toalha do piquenique? Aí você me deixou confuso o jogo Levar a toalha do piquenique Sanduíche, maçã, abóbora, cenoura, geléia, garrafa, térmica, rádio e cesta Tá tudo aqui Tô falando assim Deve ter outra cesta de piquenique Aqui Meu Deus Por isso que ele tava conseguindo Brabo Brabo demais, mano Agora você pode pegar tudo que quiser aqui Já fiz Fazer o jardineiro martelar seu polegar Mano Aí é difícil Ah, acho que já tem imagina Eu vou derrubar isso aqui E ele vai querer pregar isso aqui Não Mora Me dê, filho Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai pregar Tá perto do martelo? Pode ser que ele pegue pra Aí eu vou e dou um Ah 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 O lugar é esse? Cheguei na cidadezinha, que legal, muito interessante, mas esse aqui eu vou deixar para o próximo episódio, fazer um outro episódio para fazer essa tela aqui, porque senão ia ficar muito longo esse vídeo, e eu já estou aqui nesse estilo natalino aqui já, porque nós estamos na semana do Natal quase, e é isso, um beijo do Kran, fica com Deus, um Feliz Natal e boas festividades, adiantado, tchau. Errei.